Fala aí galera, queria convidar vocês para no próximo dia 4 de dezembro às 16h30 e até às 17h assistir uma live que eu vou dar sobre como consertar plástico. Nunca mais jogue nada de plástico fora. Essa live vai acontecer durante o evento Latino Air, que é o 17º Congresso Latino-Americano de Software Livre. Eu consegui encaixar essa palestra lá, que é uma palestra sobre uma tecnologia livre. Uma tecnologia que ensina a gente a consertar plástico quebrado com um ferro de solda, certo? E aí a gente vai, durante essa live, eu vou simular o conserto de um pedaço de plástico, uma palestra didática. Vou cortar essa tampinha, vou soldar essa tampinha e vou fazer um teste de força com uma balança de mala, para ver quanto ela vai suportar. Além disso, vou mencionar também a possibilidade de você juntar sacolas plásticas, aquelas sacolinhas ordinárias de mercado, super leves, num pedaço de plástico muito mais firme, duro, resistente, com o qual você vai poder fazer o que a sua imaginação mandar. Sacolas, remendos, consertos e tudo mais. Isso se faz com um ferro de passar. E vou enaltecer também a importância de equipamentos de segurança, para essa coisa de soldar plástico, né? Fumaça plástica libera substâncias altamente tóxicas, então a gente precisa se cuidar. Máscara não serve só para pandemia, ok? Então você que se liga aí em consertar coisas, em gastar menos dinheiro com isso, ou no apelo ecológico, que é uma das coisas que mais me motiva a fazer isso, né? Gerar menos lixo, degradar menos o planeta, se liga na live, repetindo então, 4 de dezembro, 16h30, no Latino Air, no site latinoware.org. Um abraço e até lá, pessoal! Um abraço e até lá.